Tu vai ver como é que é Dinheiro não tem valor Tu tem que dar valor As pessoas que você ama Isso sim realmente tem valor É da lida, pode notar O sentado de um jeito diferente DJ Wilton Pesadão Tu vai ver como é que é Pois bem, Deus eu tenho fé Age sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé A P de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, Deus eu tenho fé Age sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé A P de luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro Tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tenho cordão pesado pra não brilhar o olho todo Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo Esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro Sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui Que alegria eu sustento É... Esse é o Didi Felipe Prod Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé A P de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé De luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troca ela por nada De cabeça erguida Vou seguir minha jornada Não tenho cordão pesado Pra não brilhar olho com o outro Porque o ser humano É um pior que o outro Muitos me julgam por aparência E se engana legal Humildade acima de tudo Esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro Sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui Que alegria eu sustento É... Esse é o Didi Felipe Prod Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não trape, vida é morar no tatapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Dinheiro não tem valor, tu tem que dar valor As pessoas que você ama, isso sim realmente tem valor Teme-se da leste, ostentado de um jeito diferente